Música Foi publicado o edital de concurso público do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. A seleção visa o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para os cargos de analista judiciário e de técnico judiciário do quadro de pessoal do TRE. As oportunidades são para candidatos com escolaridade de níveis médio e superior e as remunerações variam de R$ 5.400 a R$ 8.800 aproximadamente, para jornadas semanais de 40 horas. Os interessados poderão se inscrever somente via internet no site do CESP entre os dias 20 de novembro e 7 de dezembro. A taxa custa R$ 75 ou R$ 95, dependendo do cargo. CESP